Com o vento a soprar e a chuva a bater, é tão difícil esquecer Mesmo que a posse esteja lá existindo, sem saber o que é isso Vai dizer, teu ser pode vir a se manifestar Viver e só viver, entre o partir e o chegar Então diz, meu bem, se precisa chorar Deixa pra depois, no meio da noite, fica a sonhar Quem entenderá que pelas barbas de um profeta você se seguraria? Seja sincera, que no silêncio dessa conversa você não me retornaria Teu ser pode vir a se manifestar Viver e só viver, entre o partir e o chegar Então diz, meu bem, se precisa chorar Deixa pra depois, no meio da noite, fica a sonhar Seja sincera, que no silêncio dessa conversa você não me retornaria Deixa pra depois, no meio da noite, fica a sonhar